Vamos agora às informações do terceiro fórum Caminhos do RS. Terceiro fórum Caminhos do Rio Grande, promoção e realização Rede Pampa e Ossul. Patrocínio EGR pelas nossas estradas passo agronegócio gaúcho. O governo estadual está com foco em devolver à sociedade o máximo de rodovias restauradas. Para isso, conta com dois programas para gerir todo o processo. O sistema de aeroportos também é uma prioridade do Estado. Restauro e Crema são dois programas estaduais destinados ao cuidado das estradas. O restauro consiste na recuperação, pintura e drenagem das rodovias. O governo assumiu 15 lotes que estavam parados e somavam 700 quilômetros de estrada. Investiram mais de 264 milhões de reais e devolveram para a sociedade 340 quilômetros restaurados, o que significa 50% da extensão total. Já o Crema é um contrato de restauração e manutenção de rodovias. Contempla a recuperação completa, manutenção e sinalização por cinco anos. Hoje, estão em vigor os cremas Santa Maria Cachoeira do Sul, Erechim, Passo Fundo Cruz Alta, Passo Fundo Palmeira das Missões e Serra, o que totaliza mais de mil quilômetros de rodovias recuperadas. Além desses cremas que nós conseguimos colocar já em prática, nós estamos terminando o projeto de mais dois cremas, que é o crema Bento Gonçalves e o crema Osório, que beneficia duas regiões importantes. Outra prioridade é o sistema aeroportuário. Em 2016, o governo investiu mais de um milhão de reais em melhorias nos aeroportos de Caxias do Sul, Passo Fundo e Santo Ângelo. O Programa Estadual de Desenvolvimento da Aviação Regional prevê as concessões de incentivos fiscais para incentivar a participação das empresas. Atualmente, o Estado conta com seis aeroportos, nas cidades de Santa Maria, Uruguaiana, Santo Ângelo, Passo Fundo, Pelotas e Caxias do Sul. Vacaria está em fase de licitação das obras do terminal. Além disso, o governo está em negociação para construir um aeroporto internacional. Estamos trabalhando muito também na binacionalização do aeroporto de Ribeira, uma vez que o livramento, além de ter uma economia forte e muito grande no setor primário, é um lugar de turística, um turismo muito grande. Esperamos tornar desse aeroporto o modelo único na América do Sul. Terceiro Fórum Caminhos do Rio Grande, promoção e realização Rede Pampa e O Sul. Patrocínio EGR, pelas nossas estradas, passo o agronegócio gaúcho.